Indignação, revolta, impotente de não poder proteger o meu filho, porque eu fui atrás de proteção. Palavras de uma mãe que ainda procura entender o que aconteceu. Luciana diz que o filho dela, de apenas 4 anos de idade, foi consultado várias vezes pela suposta médica. Eu fui por indicação de pessoas conhecidas que já estavam fazendo tratamento lá, na clínica Bem-Estar. O pai e a mãe mostram o laudo assinado pela mulher afirmando que o filho do casal tem transtorno espectro autista. Um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, que causa problemas na comunicação, dificuldade na interação social e comportamentos repetitivos. Sinais de alerta podem ser percebidos nos primeiros meses de vida. Segundo o pai da criança, a suposta médica receitou alguns medicamentos que estão sendo tomados pelo filho do casal. E ela cobrou mais de 3 mil reais pelo tratamento. Olha, cobrou na primeira vez que eu fui lá, foi 2.100 e alguma coisa. Aí a gente dividiu no cartão, né, em 12 vezes, eu acho. Foi 12 vezes. De 172 e 44. Depois que vocês descobriram, né, que realmente essa mulher não era médica, qual foi a reação de vocês dois? Aí é difícil, né, porque a gente já fez esse processo todinho e já deu encaminhamento nos laudos deles, já fez a identidade, já está tomando até remédio, né, isso aí é meio perigoso. A produção da Record TV Brasília apurou e descobriu que há duas clínicas, uma em Planaltina, no Distrito Federal, e a outra exatamente aqui em Planaltina de Goiás, nessa unidade que essa mulher atendia e supostamente se passava por médica. De acordo com a polícia, ela é realmente uma psicóloga, mas dizia que era especialista em neuropediatria e também neuropsiquiatria. Agora, a gente vai tentar o contato com essa unidade que fica aqui no estado de Goiás. O número chamado não pode receber ligações temporariamente. A clínica é exatamente essa que está localizada atrás de mim. E agora a gente vai lá para ver se alguém nos atende e se essa mulher que está sendo acusada está atendendo. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguém que trabalha aqui? Ah, tá. Só ele? Após então várias denúncias, a Polícia Civil foi até o local e apreendeu alguns materiais que seriam usados pela suspeita. Na clínica foram apreendidos notebook, tablet, celular, receituários de controle especial, atestados, certificados falsos, três medicamentos e dois carimbos com descrição de especialização médica. Nós recebemos uma denúncia de que pessoas estavam suspeitando de que essa profissional, supostamente uma médica, estaria apresentando documentos com alguns erros na parte médica. Então, devido a essas falhas, depois que consultaram outros profissionais, fizeram essa denúncia e a partir de então a gente iniciou essa investigação. Pelas redes sociais, a mulher também se declarava pós-graduada em neuropsiquiatria e neuropediatria. Mas, segundo o delegado, ela nunca cursou medicina. A psicóloga tem 77 anos de idade e no depoimento prestado na delegacia, a acusada tentou enganar até a polícia. Nós questionamos se aquele era o certificado relativo a essa especialização que ela afirmava ter e ela disse que sim. E o curioso é que era um certificado de especialista em neuropediatria ou neuropsiquiatria emitido por uma empresa que presta serviços de estética ou de psicologia. Depois de prestar depoimento, a mulher foi liberada porque ainda não existe nenhum mandado de prisão preventiva contra ela. Sendo assim, a falsa médica segue respondendo em liberdade. Enquanto isso, os pais da criança, que foi atendida pela mulher, seguem traumatizados. Correr atrás do prejuízo, né? Para ver se eles conseguem ressarcir o que a gente já fez de tratamento e buscar outra clínica, né? Que a gente possa correr atrás de novo, porque isso é muita injustiça com a gente, né? Porque de qualquer forma é filho e a gente está gastando. Estou tão traumatizada com a situação que não sei nem como reagir diante de uma situação dessa. Eu não esperava isso, né? Não esperava essa notícia tão ruim, né? Ela brincou com famílias, com crianças, com adultos, né? E que ela pague por isso.